Boa tarde, gente. Acabei de maçar o bolo aqui agora. Não quis maçar hoje na batedeira, não. Hoje eu maçei com a minha própria mão mesmo. Olha aí pra vocês verem. Isso com leite moça, né? Leite moça. Sim, duas caixinhas, né, vó? Duas caixinhas tem 395 gramas, pessoal. Minha vó colocou leite, manteiga, a farinha já vem com fermento, né, vó? Então a senhora colocou a farinha. Coloquei uma colher de também de manteiga. Uma colher de manteiga, duas caixinhas de leite condensado. Quando assar, deixa eu mostrar pra esse. Sim, pessoal, quando assar, porque minha vó já preparou até a forminha aqui. Hoje eu não fiz bater na batedeira. Sim, pessoal, essa massa aqui, ó, tá bonita. Tá gostosa, né, vó? Comenta aí, tá bom? Sim, peço que você deixe o like, inscreve no canal, ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo, minha vó, comenta e compartilha, pessoal. Amei! Beijo, até daqui a pouco. Eu já deixo. Ficou lindo. É, mas eu acho bom assim, sabe? O bolo sim, porque ele gosta. Aí fizemos pra ele. Olha como é que ele ficou, viu? Ficou uma delícia, né? Muito maravilhoso aí, muito seguro. Então, compartilha, né, comenta aí o que é que vocês acham deste bolo aí, pra glória do Senhor, e não esquece de compartilhar também, no nome do Senhor Jesus. A gente agradece você que tem ajudado, né, curtindo aí. Que Deus venha, venha, vai guardar aí um ótimo domingo, tá bom? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Peço que você deixe o like, inscreve no canal, ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. A minha vó comenta, compartilha, pessoal. Ajuda aí minha vó, pessoal, porque a gente quer agradecer a vocês que estão ajudando minha vó aqui no YouTube, Kawaii, TikTok, pessoal. Ajuda aí mais minha vó. Minha vó tem uma loja, né, vó, pelo Instagram, arroba joanamodelos, pessoal. Ajuda aí minha vó, pessoal, é arroba joanamodelos, arroba joanadark, arroba clamor 1965, pessoal. Ajuda aí minha vó, pessoal. Beijo, até o próximo vídeo.